E é na paz, é isso? Aê, vou chamar assim, ó Minha gang tem drill, tem salsa, tem swag Mata esse cara no crack, mata esse cara no track Minha gang tem drill, tem salsa, tem swag Mata esse cara no track, mata esse cara no track Ei, 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 roll, roll Tá aí, caralho, tá aí, caralho Esse é o teu caralho, esse é o teu caralho Yo, eu já chego mandando logo a verdade que dói Pode pavote, é tipo supar, Rafael, eu sou sou de avó Entende qualquer da parada nessa batalha Eu já chego e te estraçalho Cê não vai ganhar, eu sigo um só caminho Você quer pegar talho? Não é direta pra outra, aprende que agora Porque rap é escola Aí, solo, cê sabe que cê vai ficar na minha sola É assim que é, não adianta, você paga de kender Pois se o quesito for rap, moleque Eu sou pra você, é o Benny Então já atende qualquer da parada Não vem, me diga que nem Naldo Porque na frente do gol Eu sou o mangro que nem o Ronaldo Entende qualquer da parada Enquanto o seu freestyle é cômico Joga bola no meu peito Que eu sou matador Estilo fenômeno Eu não achei isso tudo Agora eu mostro que nessa base Eu já tenho muito conteúdo Aí, mano, agora eu falo, é nada mal Você é o Brau, eu sou o Benny Eu sou o Leão e sou demais pra esse seu pintal Pra você entender, vino Agora eu já vou te dar o papo Sabe que nessa base eu já me destaco Ei, pra mim você nunca foi obstáculo Igual os cara falando na outra batalha aqui Eu sou seu carrasco Mano, agora eu falo Você achou que eu travei, mas isso era só um blefe Eu realmente sou Naldo E você fazendo falsete igual a Ernst Melody Então acompanha a versão Tá ligado no improvisado Eu sou Naldo, mas você que mente em cima desse solo sagrado Pra você entender Agora, mano, eu sou seu tormento Não fala de solo Solo é meu vulgo Pra essa batalha pra você hoje eu só lamento Cê é louco? Vai! Não olhem de rima Quem gostou das rimas do Rian, barulho! Quem pensa diferente Gostou das rimas do solo, barulho! 1 a 0 solo Jurados votam em 3, 2, 1 3 a 0 solo Primeiro ódio é pro solo Certo, família? Mas quem terminou começa a Didi Olha ainda, meu Deus Aí, naquele lápis Levanta a mão Aqui ó, família Só tem duas opções Com você vai escolher Vai morrer Vai matar Vai morrer Só tem duas opções Com você vai optar Vai matar Vai morrer E venou Aí, agora é assim Como eu disse Eu tenho aqui o meu momento Sabe que eu faço um freestyle no conhecimento Ele disse que era o Ronaldo Olha o tormento Eu sou o seu joelho Porque, mano, eu não te aguento E tem mais uma Calma que eu vou concretizar Só mentirão é só ficar aqui pra esclachar Você falou de Ronaldo Eu sou PS2 Bombapete virou mole Todo mundo quer jogar Aê, aê, aê Eu sou Bombapete, mano Agora você sabe Nessa fita aqui Eu não preciso de time Eu sou Bombapete Você tá ligado Que só joga videogame Se for no seu joystick Cê não achou isso tudo Agora é um pouco pipoco Porque truta Eu sou isso tudo E mais um pouco Tipo o Ronaldo Com o joelho quebrado Mesmo lesionado Ainda derrubo o alambrado Entendeu? Com a caparada Não vem paga de folgado Se tu bombapete 100% atualizado Cê entendeu? Aqui acabo com a cestência Porque eu chego E não dou chance Pra concorrência Cê tá ligado Perante os fiéis Rimando padrão FIFA Com a bola dos meus peis Fazendo jogo de palavra Com todos os jogos Isso você não entende Não represento louco É desse jeito Aqui você treme Então volta lá pro Contrano E cê perdeu no Rap Game Entende? Não zere esse jogo Cê tem bodyguard Pode vir rimando tudo Que eu gosto de jogar No fairy hard Entende qual que é da parada Isso que eu digo Mesmo cê rimando muito truta Eu nunca me intimido Vencerou 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 Você é louco Precura você e Terceiro Eu vou jogar aqui agora Jurados votam em 3 2 1 Terceiro de família Aê Já tirou para o ímpar? Quem começa? Família Mano Papo reto Geralt Se eu ver alguém Eu vou mandar um microfone daqui Geralt Não levanta a mão Com o bagulho Ganha DJ Sai da mãe Quem vira? Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que isso é beat de gordo Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Aê Aê Eu também Não abaixo minha cabeça Por isso que eu faço rap E aqui demonstro muita destreza Você é o Ronaldo Derruba um alambrado Que minha torcida hoje vai pular na sua cabeça Moleque se esqueça Tá em uma boboeira Você sabe que aqui você não tem consumo Tá minha Você tá em uma boboeira Mas sabe que só seu rap E aqui que é subjúnior Se liga só Nas ideias que eu vou além Fruta eu admito Você realmente rimou bem Mas sinceramente Você é do tipo que subestima Você achou mesmo que ia ganhar Só com uma rima É foda Eu chego Eu derrubo o alambrado Depois disso eu chego e derrubo esse alambrado Aê Fruta que eu acabo com a sua alombra Chego consciente rimando sempre com honra Agora eu vou mostrar que esse cara é o Zé Mané Rimo mesmo alambrado e destina ele na sola do pé Só pra você ver o rap não dou migué Eu alambrado ou som Deus usa somente quem ele quer Nada a ver agora Truta você deu bancada Eu meto gol E agito toda essa aqui bancada É isso Fruta você tá ligado no caminho Tipo fenômeno eu também Ronaldinho Fala sua boca mano Você me fadiga Sabe que nessas esquinas eu não rimo por folhinha Você realmente é de uma arquibancada Só vai ganhar batalha se for com sua panelinha Sem panelinha Sem essa jão Eu venho sozinho E assim você já não aguenta pressão Entendeu? Com cada parada eu te digo Panelinha Levanta a mão aí quem vem comigo Você é louco A verdade é uma só O final é triste Votação Quem gostou das imas do sonho Barulho Quem pensa diferente Gostou das imas do rio Barulho Por vocês 1x0 o rio Jurados votam em 3 3x1 3x0 o rio Tá na próxima Faz o barulho Por favor